O prilogo é aquela porta dos sonhos. Nossa, olha onde a gente veio parar. Legal. Muito legal, isso jogou. Agora um gelinho pro meu sonho. Que lugar esquisito é esse, Drus? Sei lá. Vamos andar? Acho que a gente já passou por aqui, Drus. Será? Ah, Drus, e toda história policial de sustento e mistério? Alguém se desfaça para descobrir pistas. Tudo bem. É, eu achei essa correntinha de ouro aqui e eu tenho certeza que é do Vander Gleison. Mas como ele tomou minha namorada e que dá elas por elas, e eu não vou devolver não. Ah, Drus, agora é de mexer nesses dois, Drus. Vamos nessa, Drus. Toca! Perdi a noção do Pepe. Que lindo e esquecido ele tá falando. Meu Deus, o que é isso? Olá, amiguinhos. Preparados para resolver mais uma charada? Relaxes, Drus, vai dar tudo certo. Não vá, Carlos Alberto. Eu sou por tudo, Rabo Preto. Ah não, Drus, é minha vez. Se não fossem as flores, tudo seria sem graça. Seu... Alô, ah? Estorquim, Godel. Ai, 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 ai. Ah, pra mim chega, Joutuca. Tango, balango, saramango tango. Tango, balango, balango tango. Pescoço de cobra, bunda de calango. Tango, balango, balango tango. Tango, balango, saramango tango. Tango, balango, balango tango. Forcinho de fada, cara de monstrengo. Tango, balango, balango tango. Tango, balango tango. Balango tango.